Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no Cláudio da Vida. Sou o Yokaio. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva. Mais uma filosofia viva. Eu vicio nas coisas, não pode fazer. Filosofia comportamental, pensamento cultural, mítico-religioso. Não estava nos planos fazer o mítico-religioso, mas é importante fazer, porque é central na cultura humana. Então é o pensamento cultural, mítico-religioso. Primeiro, ele é uma consequência, um efeito colateral do pensamento econômico. Sem pensamento econômico não existe mito e religião. Por quê? Porque mito e religião funcionam como determinações explicativas, ou ao menos, mitologia menos explicativa, mas também explicativa, mas de circunferência e contorno da realidade e do sentido e do significado. Ou seja, você tem a moral, você tem o sentido e o significado, você tem a qualidade. O contorno da moral e da qualidade, que é um contorno extra, quando ele é econômico, ele vai se dar como religião. É o contorno final, é a fronteira mais forte. É a fronteira que delimita a forma do indivíduo. Toda religião delimita a forma do indivíduo. E essa é a pegada. Mitologia também. Mitologia é um campo diferenciado. Eu não sei o certo, nem como eu debater a mitologia. Eu não sou estudioso disso. Mas, exemplificando, maior, de maneira mais explicada. Quando você tem um pensamento econômico, ao ponto de que você crie um mecanismo, por exemplo, de validação do indivíduo, validação da identidade, a identidade individual nasce no campo mitológico religioso. Identidade é um campo mítico. É um mito. Mas ele é necessário para que você consiga se entender como um indivíduo. Ou como uma alteridade. A identidade nasce na religião. Deus. Ele é meio que uma justificativa. Um modo de que... Um modo com que faça com que você tenha significado. Deus só tem significado para que você tenha significado. Entendeu? Ele só existe se você precisa de significado. Se você não precisar de significado, Deus não faz sentido. Deus não tem necessidade de existir. Todo o campo religioso, ele justifica, justifica-se numa transcendência em geral, né? Principalmente nos monoteístas, monoteístas, justificam-se numa transcendência. Essa transcendência justifica a imanência. É como se você jogasse o ônus para o outro. E o outro existe. Porque sim. Porque você deseja. Porque você acredita. E quando você acredita no outro, a sua crença reflete em você de volta. O outro é um espelho. Você joga para Deus. O espelho, que é Deus, bate, reflete, joga para você. E você vira um indivíduo. Você existe. Então, toda mitologia e toda religião, principalmente religião, que eu não manjo tanto de mitologia, tá? Mitologia é uma coisa um tanto mais instrumental. Religião é uma coisa mais dogmática. Ou seja, a mitologia, ela cria mecanismos de explicação para que você consiga interagir com o meio através dessa interação. Você também joga para o outro as explicações, tipo, sejam Zeus, sejam outros deuses. Você cria um campo fantasioso, mais artístico, para que você seja um indivíduo. Para que você entenda a si mesmo. É uma psicologia, meio que, de jogar para o outro e voltar para si mesmo. Mitologia é mais psicológica. No caso da religiosidade, de crença mesmo, falando de religiosidade forte, onde tem deuses. Tem que ter deuses. O budismo não entra. Em geral. Tem deidades, mas é outra coisa. Quando tem um deus, nesse campo da religião, depois eu falo dos outros, automaticamente, você joga para ele, ele joga de volta. E você fica significativo, qualitativo, você tem um propósito. Todo propósito na existência é propósito religioso. Tem um propósito, tem uma direção, tem em cima e embaixo, direita e esquerda, tem orientação, é religioso. É onde nasce o indivíduo, na religião. Ou seja, o campo do pensamento religioso é onde nasce o indivíduo e onde nasce a orientação espacial. A qualificação é o significado te dando direção. E a religiosidade te dá orientação. Orientação, como eu falei, é contorno. É o contorno final, aquilo que te joga massivamente numa forma. e você ganha vida. Você ganha individualidade, você ganha, enfim, eco para a sua identidade. Você tem um eco constante. Você fala para o nada e o nada responde. Você fala para o nada e o nada responde. E o nada que está te respondendo é você mesmo, porque você criou o nada para o nada te responder. Então, você fala para você mesmo e você mesmo responde. Então, você existe. Então, não é que você seja Deus, porque você não tem. Se você for Deus, é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Você se eleva com uma representação, você se coloca como lá e você fala com você mesmo. Estou dando a mesma. Seja Deus quem for, a forma que for, seja uma girafa, seja um arco-íris, seja a água, seja o cosmos, seja a ciência, na verdade, eu vou chegar nesse ponto. Ela responde e você ganha vida. Você ganha contorno final, porque ela responde e quem responde é você. Então, é onde a crença se materializa. É crença. E a fé é de seguir, de ser fiel. Você é fidedigno. Você é compromissado com a crença, seja mitológica, seja religiosa. Então, pensamento cultural religioso ou pensamento cultural mítico religioso, eu vou usar os dois, porque sim, não sei, não vou separar. é quando o pensamento econômico se desbrava em orientação, mas uma orientação forte, muito forte. Uma orientação plena, que define a sua existência plenamente. Você existe porque você é religioso. se você não for religioso, você não consegue pensar e saber que existe. Você pode sentir, pode sentir, você pode significar, pode pôr linguagem, pode racionalizar, pode filosofar, pode politizar, pode economicizar, pode cientificizar, mas, para você existir, você vai ter que crer. Entendeu? Não tem como. Não importa se é ateu ou não. Se você crer que existe, você é religioso. Sim, você é religioso. É aí que está o ponto central. Toda fé, seja ela em divindades externas metafísicas, que são, extrapolam o campo do que você considera como matéria, o campo do que você considera como lógico ou racional, é religião. Mitologia, no sentido de ferramentas instrumentais para explicar a realidade quando você ainda não tem ciência, é religião. E aí o ponto central. Ciência, quando explica a realidade, é religião. Por que ela é religião? Porque ela explica a realidade. É isso. É assim. Religião, monoteísta, com Deus, explica. Metáforas, ferramentárias, mitológicas, explicam. Ciência explica? É religião. É um eco. Você joga o ônus para a ciência, a ciência te responde. O que é ciência? É você. Você é Deus? Não. Você é ciência? Não. Você é crença. Você é fé. Você é fiel a você mesmo. Você acredita em você mesmo. Você acredita na ciência, você acredita em? Você mesmo. É triste, mas é legal. Então, pensamento mitológico, cultural, mitológico, religioso, é o contorno final. É o propósito, é a orientação plena no espaço. É meio que o que cria o espaço, na verdade. É a orientação plena, é o que te dá a posição dentro do GPS. Ou do radar do dragão, se você for do otaku. Só que radar do dragão, você pega a esfera do dragão. Mas, enfim, é... É tenso. É muito pontual. É muito sutil. Quando você oprime o outro por causa da sua religião, é pensamento econômico. Religião não oprime ninguém. Religião é crença. Religião é fé. Religião é horizonte. É orientação. Religião é identidade e é existência. Pensamento religioso quer dizer que você existe. Pensamento religioso engloba todos os pensamentos de verdade. todos os pensamentos de afirmação. Todos os pensamentos de validação. Ele é aquilo que dá forma às coisas. Qualquer que elas sejam. Então, não interessa se você é das ciências brutas, das ciências mínimas, da matemática, da abstração, da filosofia. Se você tapou no fé, crença, verdade, se você colocou dogma, se você colocou axioma, é religião. Matemática é religião, música é religião, linguagem é religião. Religião clássica com deuses é religião, religião sem deuses é religião. Se você tem ritos na sua vida porque eles têm um significado, um propósito, uma direção e uma orientação na sua vida, eles condicionam você a se comportar de tal modo e te fazem sentir feliz, é religião. Se você vive no vazio e não acredita em nada e ou questiona tudo que nem eu, é religião da questionamento. Porque você precisa existir para questionar. Religião é intrínseca à existência humana, fé também, crença também. Não é como se você conseguisse existir, pá. Você consegue neutralizar no sentido de harmonizar, no sentido de deixar equilibrado, no sentido de deixar horizontal. Ou seja, não econômico. Religião que não oprime, religião que não dogmatiza, religião que não converte. Ciências converte, matemática converte, cultura converte, moral converte, comportamento converte, faria dando no saco. Religião converte também. Seja catolicismo, seja judaísmo, seja espiritismo, ou musso, como é? Nossa, esqueci do terceiro, do cristão. Quando você é muslim. Eu lembro em inglês, não lembro a parte disso. É muslim, tá certo, muslim. É muslim. Caramba, tem que lembrar isso. Nossa, me deu um branco, enfim. Você é muslim. Ou as religiões não cristãs também. Cardicistas, as novas religiões pentecostais evangélicas. Religião prática, na forma e no domar da natureza. Porque você acredita que você é alguma coisa pra estar domando a natureza. Antropocentrismo, religião. Sistema filosófico, religião. Sociologia, moral e ética, religião. Pensamento cultural, mitológico e religioso é presente na veia. Ai, como é que é o nome daqueles desgraçados? Voltei pra precisar no Google, cara, tô com raiva. Mais ou menos. Ah, muçulmano. Porra, nossa, esqueci o ferido. Então, seja você judeu, católico ou muçulmano. É religião. Aliás, isso é clássico, né? Mas voltando. Então, pensamento cultural, mitológico e religioso é o contorno. Teve o contorno da racionalidade, a racionalidade criou uma sedimentação, uma rigidez e deixou de ser filosófica. Religião aplicada. A própria filosofia questionou? Religião aplicada. Não tem como fugir. Assim, tipo, é tentar sair do fogo, é tentar sair da panela pra cair no fogo. Essa é a metáfora. Não dá pra fugir da religião. Inviável. Assim, tipo, você existe se você é humano, se você se entende como consciente, como instintivo e como... Qual era o primeiro? Instinto, consciência e intelecto. Se você se entende como intelecto, como consciente e instintivo e é o que você pode ser porque sim, porque senão você não... Enfim, se você é ou se você não é. Se você negar ou se você afirmar, religião. O modo de você neutralizar a religião é religioso, mas é um religioso onde ele não se manifesta. É uma religião dormente. Você pode deixar a religião em dormência, que nem a filosofia e que nem a política. Era política que ficava normalmente? Acho que era política. Enfim, você pode deixar a religião dormente também. Ou seja, neutralizá-la. Que é uma baita de uma autocrítica. Constante, assim, tipo, infernal, sem fé, sem crença, sem ser fiel a absolutamente nada. Tipo, se você for fiel que a sua caneta é uma caneta, você acredita, então você é religioso. Se você for fiel que você está falando a palavra e a palavra corresponde ipsis literis, racionalmente, a materialidade, você é religioso. Se você acredita em filosofia da linguagem, em filosofia da metafísica, se você acredita em alguma coisa, você é religioso. Se você não acredita em alguma coisa, você acredita que não acredita em alguma coisa. Você é religioso. A diferença é aonde você foca a sua crença, aonde você foca a forma, aonde você direciona e orienta a sua espacialidade. Mas você ainda é religioso. Então, não adianta nada você chegar e falar a minha religião é melhor que a sua. Ciência está certa. Globalismo está certo. Matemática está certa. A música, desse jeito, é mais bonita. A arte é mais bonita, desse jeito. Tudo isso é moral, significado qualitativo, orientativo, econômico, porque tem poder, porque você está usando o poder, e agressivo, e causando violência ao outro, oprimindo o outro, regrando o outro, condicionando o outro, submetendo o outro, só que é ir no campo mais de fé, que também é economia. Então, economia, crença, filosofia da religião. Isso é pensamento cultural, mítico, religioso. É um saco, né? É um saco. O ponto é, é... Desculpa, mas não dá pra sair. Nem eu saio disso. Ninguém sai. Ninguém sai, ninguém entra. Tipo, é complicado. Simples assim. É bem tenso, na verdade. E dá muita merda. Pra tudo quanto é logo. E quando você pensa, ah, teve as guerras religiosas por causa de perseguição a religiões diversas, perseguições a... hereges, queimada de hereges, tem os caras que perseguiam os católicos inquisidores, a inquisição, que matava pessoas que não eram da religião. É... Bom, se você acredita que existe um certo e um errado, você está matando pessoas de acordo com a justiça, ou criminalizando elas, ou punindo elas, mesmo que prendendo elas, para que elas se comportem corretamente, religião. Não interessa se tem ou não Deus. É moral. É aplicada. É sociologia, é regulação da sociedade. O ponto é, a sociedade tem que ser regulada, não tem como não regular a sociedade. ou você vive de maneira absolutamente plena com a natureza e... ou seja, anarquia, e faz o que se bem quer, e é tipo, anarquia no sentido mais potente, pleno do negócio, é o... o absurdo, assim, tipo, é muito absurdo, é... caos, entendeu? Que é praticamente inviável, e todo mundo morre, ou se mata, e é um caos de cão, assim. Eu não sei, eu não consigo nem pensar nisso, direito. Mas imagina, tenta imaginar o caos no extremo, assim. Ou você se condiciona a ser religioso e... boas, cara. Só que sua religião tem um nome diferente e se chama ciência, ou sua religião tem um nome diferente e se chama matemática, ou sua religião tem um nome diferente e se chama moral, seja qual for. Seja feminista, seja machismo, ou seja... isso é meio estranho de falar, mas... é... ou você regra as pessoas com leis no judiciário, no executivo, no legislativo, porque sim. De um modo ou de outro, você domestica a si mesmo, domestica o outro e domestica a teia social. E você faz parte da domesticação. Você acredita em alguma coisa, você tem que seguir uma regra, uma ordem, um tanto quanto existencial. E por ser existencial, já é religião no mínimo do mínimo do mínimo, porque você acaba existindo. e você tem sensibilidades se querendo quer queira, quer não. Então, se você já aloca um eu, um ego, mesmo que você tente neutralizar isso no princípio econômico, para que esse ego não se manifeste de maneira a ofender o outro, o outro ego, e causar sofrimento e aflição na teia dos tecidos sociais, ainda assim, tem alguma coisa ali. e quando tiver alguma coisa ali, mesmo que não agride o outro, nem religião, toda religião agride o outro, você pode conviver com as religiões e com a pluralidade religiosa. Assim como você convive com a pluralidade religiosa e um cara é evangélico, o outro é católico, o outro é muçulmano, o outro é judeu, ou um outro é budista, um outro é espírita, ou um outro tem origem de matriz africana, tem inúmeras matrizes africanas, eu não tenho nem ideia quantas são, são muitas e muitas, ou tem um aborígene aqui, um cara do Alasca ali, dos povos árticos, enfim, do Alasca, do polo norte, em geral, ou um cara que acredita em tal coisa, um cara que acredita em outra coisa, ou um cara que acredita que o mais um é três, um cara que acredita que o mais um é dois, um cara que acredita que a Terra é plana, um cara que acredita que a Terra é global, um cara que acredita nisso, um cara que acredita naquilo. É pluralidade religiosa. Sim! Se você dá um nome diferente para o cachorro e as duas pessoas conflitarem por o nome do cachorro, é pluralidade religiosa. É pluralidade de crença, de fé e de ideologia. E é um baita do inferno. E gera um monte de conflito, e gera um monte de guerra. A guerra está inserida no princípio econômico, no princípio de poder, de você submeter ao outro. A religião não necessariamente submete um ao outro. Ela pode ser uma religião de convivência, um amor cristão. Tudo bem, pode. Pode sim, tudo tranquilo. só que virou princípio econômico, meu filho? Virou um mais um igual a dois? Virou isso aqui é um triângulo, ele tem três lados? Por que triângulo tem três lados? O que é um lado? Quem definiu o campo? O que é reta? O que é ponto? O que é um ponto? Entendeu? Que diabos é isso? Religião. Explicação, né? Não está explicando, não está realizando a realidade. Não está dando um sentido, uma direção, uma orientação para as coisas. Não está fomentando a diversificação dentro do todo, que é a parte reagindo com o todo. Está. Está existindo, não está? Está. Está existindo como uma representação, não está? Está. Essa representação espelha-se e volta para você. E você faz o quê? Afirma a representação. Não está afirmando a representação? Quando você afirma que um mais um é dois, que o triângulo tem três lados, que reta é reta, que ponto é ponto, que seu nome é seu nome, que você existe, que você é biológico, que você é orgânico, que você é celular, não sei, que você acredita em Deus, que você acredita no que você quiser acreditar, que você acredita que existe espaço, que existe tempo, que você acredita que existe universo, que você provou que acredita, que você justificou que acredita. Não adianta justificar que acredita para a criança ser verdadeira. a justificativa é um processo de crença. Ela está maculada porque ela está enviesada. Ela corrompe o próprio resultado. Você pode justificar o que você quiser na vida. Você pode acreditar no que você quiser na vida. E você pode criar um panorama histórico de 20 mil anos que solidifique a sua percepção de existência como você bem entender. ainda é vapor, ainda é farinha, é a mesma coisa que sempre vai ser. É como se você pudesse remodelar o quebra-cabeça como você bem entendesse. Ele ainda é um quebra-cabeça. Num modo de organização específico ele tem um nome, num modo de organização específico ele tem outro. Como a gente organiza ele de infinitos modos, ele tem infinitos nomes. Esses infinitos nomes são infinitos significados, infinitas qualidades, infinitas orientações, infinitos revestimentos e contornos que dão forma ao conteúdo que é existente, que é você, que dá forma pra realidade. Por isso que eu falo que a gente realiza a realidade. Isso é pensamento cultural, mítico, religioso. Isso é o inferno em vida. Isso é o inferno em vida. E esse vídeo acaba por aqui porque é o inferno em vida. É que eu falo o que é o inferno em vida. E não é ele que corrompe as relações humanas. Que corrompe as relações humanas são relações de poder, que é pensamento econômico, que é outra história. Então, o vilão de uma sistema é só um. Não tem dois vilões, só tem um. Religião tá tudo bem. Religião com economia, fodeu. Ponto final. E aí faltou o pensamento científico, que eu chutei pra depois, porque o pensamento religioso é uma consequência do pensamento econômico. Eu falei que era uma consequência direta. Não é bem uma consequência direta, se for ver. Porque, bom, ele é, como eu falei, é uma teia. não tem hierarquia. Ele nasce junto ao pensamento econômico, só que ele é um desdobramento positivo do pensamento econômico, que dá significado e orientação sobre as coisas, sem que é preciso do poder. Quando o pensamento econômico adquire poder, a religião morre. Não, ela não morre no sentido de morrer, mas ela se torna agressiva e dogmática. Então, pra regular isso melhor, antes que fale, eu falei merda, acontece, falei merda. Não, ele não é necessariamente um desdobramento, ele é um desdobramento positivo do pensamento econômico. Melhor. Mas ele é do pensamento econômico porque ele é posse, religião é posse, fé é crença e posse, é identidade. Pensamento econômico é a afirmação do ego, a afirmação da identidade. Quando ele afirma-se de maneira positiva, ele só é religioso, tá tudo bem. Quando ele afirma-se de modo negativo, ele é identitário, ele é ideológico, ideológico, e ele é, enfim, submete e cria hierarquia. Criou hierarquia é pensamento econômico. Neutro é pensamento político. Positivo é pensamento religioso. Negativo é pensamento econômico. Fechou assim. Acho que funciona assim. Então, o pensamento político é o contrato religioso funcionando perfeitamente. Acho que fica bom assim. Pensamento científico também é o desdobramento do moral, mas o moral, ele desdobrou-se nesses três, né? que é o político, que é o neutro, o positivo como religioso e o negativo como o econômico. No caso do científico, eu não tenho a mínima ideia se eu qualifico ele como neutro ou não. Eu acho que eu vou qualificar ele como uma faceta do político. Ele é meio que a dualidade do neutro, vai. O político, ele é tanto político quanto científico. Só que eu vou explicar o científico no próximo vídeo. Mas o científico, ele vai ser neutro também. Não pode não ser neutro, já que o vilão é o econômico. E quando a ciência se torna negativa, volta para o econômico. Então, tudo vai cair no econômico. Porque é o sistema que eu criei esse. Foda-se. Desculpa pela palavrão. É isso, pessoal. Obrigado. Até mais. E acreditem em Deus. Qualquer forma que vocês referenciem esse a Deus. Porque Deus é tudo. É divertido? É divertido, né? Está todo mundo certo. Faz parte.